MÚSICA MÚSICA Fala galera apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, hoje estamos trazendo essa miniatura da Kombi espetacular galera, olha só, rebaixadona, olha como ela é rebaixada. E ela é temática galera, ela é da Jada, tá? E ela é comemoração dos 20 anos da Jada, olha que bacana, da escala 1x24. Olha só galera, essa aqui é a caixinha dela que vem, ó, vem uma placa comemorativa, olha isso, olha que top, ó. Vem até um folheto aqui, ó, bacana, mostrando as miniaturas deles, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bacana, de comemoração da Jada, olha que legal. Opa, muito bacana, né pessoal? Qualquer coisa que você quiser olhar em detalhes aí, só dá um pausa, um pause, um pa-pausa, essa foi boa, eu também, né? Uma pausa aí no seu entretenimento e dê uma olhada aqui, olha que bacana. Galera, é, vocês já sabem, temos vídeo agora todo dia no canal, essa miniatura que eu estou mostrando também não é minha, tá? Então é da loja Puro Hobby, é, quem quiser entrar em contato, comprar essa miniatura, vai tá aí abaixo do vídeo, ó, abaixo, na descrição. Todos os dados da loja, site, tudo que tiver na loja vai tá aí. É, essa miniatura galera, eu acho que ela, deixa eu olhar aqui, ela tá numa faixa aí de R$349,99, R$350, tá? É comemorativa, é, vê lá, entre em contato com a loja se você curtiu, pede um desconto lá, fala que viu no canal Mundo.car e o Brunão vai ver o que pode fazer por vocês. Essa aqui é muito especial, né, e rara, né, eu não sei se ele vai conseguir fazer alguma coisa, mas, Brunão, tenta ajudar a galera aí, porque é muito top, muito top mesmo. Bora lá, ver essa miniatura em detalhes com vocês! Olha só que bacana, pessoal, ó, tem uma plaquinha aqui, será que isso aqui abre? Ó, abre galera, ó, ó. Dá pra ver que abre, né, eu não vou tentar abrir não, aqui também, deixa eu ver se consigo, ó, aqui também abre, ó, olha que bacana, é uma corujinha, né, socadona. Colocadona, galera, olha isso, né, com as marquinhas de ferrugem, galera, muito top, ó, vamos ver o que tá escrito na roda? Olha aí, olha lá, ó. Acho que não vai dar pra ver aí, mas olha que legal o brilho. Olha lá, vem com o símbolo, né, comemorativo, 20 anos jada. Galera, que miniatura legal, ó, as portas abrem, mas é aquilo lá, como não é minha, ela tá presa, né, alguém vai comprar, eu não vou tirar, tá, galera? Então é mais pra vocês admirarem aí a miniatura, o entretenimento no canal. Quem quiser, entra em contato, compra essa bela miniatura, ó, ó o teto dela, que legal. Vem com o rag top, olha lá, ó. Muito bacana, né, pessoal, olha isso. Meio que queimado, né, já o verniz, olha que legal. É muito, muito top, galera. Olha isso. Bonita, né, socadona, ó. Olha lá, ó, socadona, ó. Ela gira, tá, os pneuzinhos são de borracha, tá fazendo barulhinho, porque tá pegando no plástico aqui, que tá isolando as portas, né. Olha o friso, que bacana. Não sei se consegue pegar a câmera aí, ó. Muito legal. A corujinha. Essa porta, ó, ó, também abre, ó, ó, dá pra ver aí, né. Só que eu não vou mexer, mas ela também abre a porta. Tá selada aqui, ó, pra não mexer. Muito bacana, pessoal. Olha que miniatura. A galera aí, fã de Jada, vai amar essa miniatura. Ó aqui por baixo, que legal. Aqui, ó. Jada Toys. Muito show essa miniatura, pessoal. 1962, Volkswagen Club, escalão por 24. Vale a pena, né. Fala a verdade. Que miniatura bacana, pessoal. Que miniatura bacana. Parabéns aí, pessoal da loja Puro Hobby, que tá trazendo essa bela miniatura pra nós aí, pra nós do canal. Estarmos admirando, ó, show, hein. Quem gosta de colecionar escalão por 24, meu, que combizinha chique. Essa é a verdade. Que combi chique. É isso aí, meus queridos. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, né. Espero que eu não tenha deixado passar nenhum detalhe dessa bela miniatura. Mas eu gostei demais, viu, galera. Então, olha, que bonito, né, pessoal. Fala a verdade, olha. Os detalhes do para-choque, né. Plaquinha, ó, comemorativa de 20 anos. Eu acho que eu não deixei passar nada, tá, galera. Muito rica em detalhes. Caprichou. Pena que não mexe as rodas, né. Mas também socada desse jeito. Não daria pra mexer, né. Mas a galerinha aí que gosta de expor, indiorama. Cara, que miniatura. Pessoal, eu acho que vai vender bem essa daí. O pessoal vai gostar bastante. É isso aí, meus queridos. Abraço. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuu. Ficam com Deus. 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 Obrigado.